Adeus, Mariazinha Maria, porque tinha razão Mariazinha dorme embaixo do fiochão E eu que fui seu arcoz nas graves da prisão Mandei chamar o padre Meu crime eu confessei Pedi perdão a Jesus E a flor que tranto amei Perdão, Maria, meu grande amor Por ter-te feito sofrer Assim por te querer Perdido estou Meu bem, tem pena de mim Das graves da prisão Eu vejo a flutuar A imagem de Maria No céu a me acenar Parece-me dizer Aí tens mil Amor No céu Espero ser rancor O céu a me acenar Das grades da prisão Eu vejo a pontua A imagem de Maria No céu a me acenar Parece me dizer Aí diz meu amor No céu Espero ser rancor